O Augusto Marinheiro falou aí, ó, será que no futuro teremos um MacBook Pro com o Dynamic Island? Demorou pra ter notch depois do iPhone X, mas quem sabe? Eu acho que ele perde totalmente a proposta, porque ele não é de tocar. O tocar que faz o negócio ficar legal, não? Eu vou falar pra você que... O mouse. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, você tem tocado muito no Dynamic Island? É que eu ouço música no telefone, então isso muda muito, né? Você o que, desculpa? Eu não ouço música, eu acho que é um dos maiores... Não, mas os outros recursos, você interage com eles? Ó, eu não uso timer, eu não ouço música. O que eu uso que usa aquele negócio? Nada. Porque todas as coisas que eu fiz, que foi áudio de WhatsApp, é mais comum até agora. Todos que vão ali, se eu quero acessar aquela informação... O WhatsApp do Android. Então pra mim, tá... Se eu quero acessar aquela informação, eu tô acostumado a ir lá e abrir o aplicativo do lado. Sim, você não tá condicionado. É, então pra mim é muito passivo esse recurso, ele é bonito e tal, A interação ali é bacana. Ligações é o mais legal até agora, né? Que fica ali uma área útil e tal. Mas eu acho que eu não tô interagindo. Pensando assim, talvez ele vá pro MacBook, mas o MacBook tem tanto espaço já na tela e ele já tem uma barra de status que eu não vejo uma utilidade pra isso ali, entendeu? Eu acho que... Enfim. Mas pode ser. Pode ser que no futuro seja tudo assim, né? Mas... O... 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 Ope.